O que é a Ucrânia do Brasil? A única pizza desta guerra é Russland, que logo sucumbirá e serra mandada para o forno. É, só cuidado com o contexto que você coloca essa frase, viu? Ah, curioso, Alemanha. Isso acabou de me lembrar que eu ainda comando maior parte do gás natural de toda a Europa e... Opa! Parece que alguém desligou a torneirinha. Mein Gott! E para usar meu gás natural, toda a Europa terá de pagar em rublos. Que pathetic! Você acha mesmo que isso irá intimidar a Europa, Russia? Eu compro! Alemanha, what are you doing? Você por acaso tem noção do tanto de gás que a Alemanha usa? Ah, mas a gente sabe. Tu se sabe. É, se não pagarmos em rublos, estaremos só o pó! É, ó, tu não tá ajudando com essas comparações não, viu? Pois eu, Polônia, não tenho medo de virar pó. Meu Deus, se tem amnésia, não é possível. Se Polônia não vai pagar em rublos, então sem gás para Polônia. É, num outro momento isso aí teria sido bom. Polônia não vai pagar nada em rublos. Polônia vai comprar gás de Alemanha. What? Caraca, Polônia querendo gás da Alemanha. Imagina explicar isso numa aula de história. A ideia é a seguinte, Alemanha. Você compra a dobro de gás de Ranzia e eu compro esta parte do gás de você. O que acha? Ah, já. Ok, bom, pelo menos estou driblando as sanções e minha missão em Ucrânia continua. Ah, isto não importa mais. O que importa mesmo é que o Tain está ajudando a Ucrânia. Agora a Ucrânia finalmente tem poder suficiente para lutar contra a Rússia. Não é mesmo, Ucrânia? Ah, eu perdi tudo. What? É, eu consegui destruir uns tanques rússes aqui e ali, mas no final acabei perdendo tudo. Ah, não tem problema, Ucrânia. Eu enviarei mais. Eu enviarei muito mais armamentos para você. Quer dizer, o Tain manda armas para a Ucrânia e a Ucrânia tem que se sacrificar para conter a guerra. Bem justo mesmo. No passado, o Tain desconfigura a Europa, mas agora o Tain quer desconfigurar todo o planeta. Exatamente, China, mais do que certa. Ok, só não me peça ajuda pra nada. Ah, mas veja pelo lado bom, Ucrânia. Em breve, você finalmente for a parte de Ucrânia. Ué, não tô muito afim, não. What? É, Ucrânia decidiu que não vale mais a pena se juntar à OTAN. Estou declarando aqui a minha neutralidade. Oh my God. Aê, Ucrânia. Até que enfim, hein. Podia ter feito isso desde o começo. Podia, né? Mas... Russia com certeza está controlando a mente de Ucrânia. Você irá se arrepender amargamente por isto, Russia. Ora, ora. Parece que o risco de uma terceira guerra mundial é bem maior do que eu imaginava. Estão vendo? Russia está planejando iniciar the third great war. Com certeza está planejando usar seu arsenal nuclear contra nós. Eu não disse isso. Pois saiba que usar bombas nucleares contra inocentes é muito mais que terrível, Russia. Apenas um país sanguinário, cruel e desumano seria capaz de jogar bombas nucleares em civis inocentes. Ahem. Oh, States. Mano, assim, na moralzinha mesmo, cara. Abaixa essa bola e vê se dá um xarapizinho aí pra nós, vai. Apenas um país sanguinário pra nós, vai.